Bate-papo, descontração e música. Clique de Música, por Marcinho Sam. Fala galera, sejam todos bem-vindos. Aqui é o Clique de Música. Eu sou o Marcinho Sam e nós estamos de volta com o nosso espaço aqui dentro do portal Clique RDC pra gente falar de música, pra gente destacar, é claro, artistas também aqui da nossa região. E a gente conversando aqui com a Cris, aqui do Clique, com o Alex, com a galera, a gente prestou atenção aí no número de mulheres que estão no cenário, fazendo sucesso hoje em dia no Brasil, no chamado Manstream, que é o grupo aí, o seleto grupo dos tops, daqueles que estão comandando as paradas de sucesso. E com isso a gente resolveu fazer alguns programas, uma série de programas falando sobre mulheres, falando sobre o sucesso das mulheres e destacando e trazendo artistas aqui de Chapecó que obviamente também são mulheres, né? E pra começar, a gente não podia trazer ninguém melhor do que elas. As gêmeas, louras, lindas, Fernanda e Amanda, cantoras aqui de Chapecó, e pra gente bater um papo sobre isso e claro, pra gente destacar também a beleza da mulher e a beleza da música feminina que faz sucesso no Brasil inteiro. Hoje comanda as paradas de sucesso. Meninas, sejam bem-vindas aqui ao nosso Clique de Música depois do meu discurso emocionado aí. Sejam bem-vindas, Fernanda, Amanda. Muito obrigado, Marcinho. Prazer estar aqui com você. Olá, pessoal. As mulheres vão dominar o mundo, né? Se já não estão dominando, né? Exatamente. O meu mundo já é dominado. Uma mulher. Então olha a nossa chefe ali, quem é ela. Oi, gente. Prazer estar aqui. Prazer. Obrigado pelo convite, Marcinho. Sejam bem-vindas, viu, meninas? Sempre quando chamar. Prazer estar aqui. As primeiras mulheres que vão inaugurando o programa Mulherada. A gente se conhece há um tempo já. Já fazem cinco anos, eu acho. No meu programa na Onde de Capital algumas vezes já. Então, bacana demais receber vocês aqui. E eu quero começar sabendo de vocês e pro pessoal de casa que tá assistindo a gente também. Faz tempo que vocês cantam, meninas. Vocês são gêmeas. Isso aí. Somos gêmeas, né? Univetelinas. A gente canta desde os oito anos, né? Mas a música vem desde a infância, desde quando a gente era pequena, né? Porque o nosso vô é apaixonado pela música. Então, sempre fazendo festa, cantando, né? E a gente começou a fazer aula de música com oito anos. A Fernanda no violão e no teclado. Que bacana, hein? Só que aos 15 que a gente foi desenvolvendo a música, cantando. Daí a gente começou a se aperfeiçoar, fazer aulas, né? E aí começamos a fazer show. Começamos aqui em Chapecó, né? E aí fomos fazendo a região, tudo. E agora estamos fazendo aqui pela região sul show, né? Inclusive hoje vão estar lá no Paraná, né, meninas? Isso aí, em Palmas. É hoje, hoje mesmo, né? Hoje isso aí. Hoje às cinco horas vamos sair lá. Hoje é o dia que a gente tá gravando o clique de música aqui, galera. Nem vamos falar a data aqui. Meninas, então o vô de vocês, o avô de vocês, que era um apaixonado por... Ele tocava alguns instrumentos? Ele tinha uma dupla chamada mecânico e chapeador. Tem até uma fita, mas não sei onde que tá essa fita aí. Tem que procurar, né? Ele só cantava, né? Meu Deus, se soubesse tocar instrumento daí não parava mais, né? Olha que legal. Essa fita não tá na mão de vocês agora? Não, mas tem que procurar pra... Se vocês conseguirem encontrar essa fita antes da gente editar, a gente pode colocar... No fundo... Agora é esse momento que vai tocar, mecânico e chapeador. Se não tocou, porque não encontramos a fita, gente. Mandar um abraço pro nosso vô, né? O Ari Lang. O Ari Lang. Ô, seu Ari. Pra toda a nossa família também, né? Nosso pai, nossa mãe. Que estão aqui acompanhando vocês, inclusive. Isso aí. O seu Ari que começou toda essa história, então. Meninas, mas agora voltando aqui ao nosso assunto, ao nosso tema de hoje, a gente começa a conversar aqui e a conversa vai acontecendo, enfim. Eu queria saber de vocês. Na época que vocês começaram a cantar com oito anos, essas cantoras que fazem sucesso hoje em dia, que comandam o cenário musical brasileiro hoje em dia, sertanejo principalmente, não existiam nessa época, né? O que vocês ouviam quando vocês começaram a cantar, assim, de mulher, vamos dizer assim, de referência feminina? É, não existia ainda as mulheres do sertanejo, né? Até era bem difícil entrar nesse meio, a mulher, né? Até porque nós não escutávamos só sertanejo, né? Tanto que quando a gente começou a fazer aula de música, a gente tocava mais popzinho, mais rock, né? Pitch a gente gostava bastante. Essa nova safra do sertanejo agora tem bastante influência de pop, de rock, né? Uma mistura, né? É, o sertanejo é uma mistura, por isso que eu acho que ele tá no mundo inteiro, né? Não enjoa, né? Uma música popular brasileira já se tornou praticamente, né? Então vocês ouviam o quê? Pitch? Pitch a gente gostava bastante. Aí, no sertanejo, a gente gostava de homens, né? Vitor e Léo, Jorge e Matheus, nesse estilo, assim. O marrone. É, o sertanejo comandável. Acho que tinha Roberta Miranda, se eu não me engano, que a gente lembra, assim, né? É, sim. Mas não tinha muita mulher, assim, como é hoje em dia, né? É, hoje também é forte. É muito bacana hoje em dia saber que a mulherada tá fazendo sucesso, tá seguindo um caminho muito bonito, né? Tinha até que meio um preconceito, eu acho, né? Exatamente, né? Até quando a gente começou a fazer os shows, o pessoal ficava meio receoso, né? Ah, dupla só tem de homem, né? Até a questão do cantor solo também, né? Foi assim, né? Exatamente. Depois que o pessoal começou a... A acostumar, né? Isso. A se habituar. Sempre era só dupla, né? Exatamente. Vocês ouviam pitch na época que vocês começaram a tocar e aprender, enfim, a se interessar por música. Sai uma palinha aí da Pitty. Vamos fazer um pedacinho, então. A gente é uma baiana, Pitty. Vamos lá. Que você me adora Que me acha foda Não espere eu ir embora Pra perceber Que você me adora Que me acha foda Não espere eu ir embora Pra perceber Aí, então, ó. Fernanda e Amanda me lembrando Pitty. Eu não improviso. Isso aí faz a gente ter uma nostalgia, né? Voltar lá um tempo atrás e recordar boas lembranças. Mas, enfim. Meninas, eu quero saber de vocês agora, hoje em dia. Quais são as principais cantoras que existem no cenário, pra vocês, hoje em dia? Do sertanejo feminino, você disse? Marília Medonça, Maíra Maraíza, Simone Simaria, tá vindo bastante da Hilara também, né? É, tem bastante duplas novas que estão chegando. Isso, a Nayara Azevedo também, né? Exato, né? A Nayara Azevedo também que fez um baita de sucesso. Mas, não somente no sertanejo, né, meninas? Nós temos no Brasil, hoje em dia, muita gente que faz sucesso em todos os estilos. A Anitta também, né? A Anitta, a gente esteve num festival há poucos dias, inclusive, que tinham quatro atrações no festival. E, dentre as quatro atrações, duas eram mulheres, né? Que eram a Marília Mendonça e a Anitta. Inclusive, a gente vai aproveitar essa vírgula que a gente entrou no assunto, pra gente mostrar um papinho que a gente bateu com a Anitta nesse festival que a gente acompanhou. Solta aí, Cris. Fala, galera. Estamos aqui hoje com a Anitta, no festejo a Chapecó. A Anitta foi emocionada que está falando com o dia. Seja bem-vinda à Capitão West, a Chapecó. E eu queria saber um pouquinho de você, que é bem acompanhada com a tabela que está acontecendo lá fora. Quero saber um pouquinho de você. Como está essa sensação de você estar lá fora, representando o nosso país? Tem muita gente fora reconhecendo o Brasil por causa do trabalho da Anitta agora. Ai, eu estou muito feliz, eu já tenho demais amigos atuais, sempre que tocam as minhas músicas, eu agora eles têm mal no vídeo, a sua cara e Paradinha estão tocando muito independente do idioma em vários países. Eu estou muito feliz com isso que está acontecendo. Seja bem-vinda a Chapecó, bom show, obrigado. Obrigada. E aí, então, o som de Fernando e Amanda cantando Anitta. Nós voltamos depois desse bate-papo aí, rápido, muito rápido com a Anitta, que esteve aqui na nossa região. Anitta, inclusive, que está com uma carreira internacional surgindo, né? E eu acredito que vai ser... É, agora surgiu a música dela, acho que lançou ontem, né? Exatamente. Cantando em inglês, né? I see you, o nome do som. Aham, bem legal. Então, eu acho que a Anitta tem uma carreira ainda fora do Brasil. Com certeza. Só demonstrando a força que as mulheres têm, como a Ludmilla também é muito forte. Ludmilla também. A gente comentava, na MPB tem a Ana Vitória, que é uma dupla de meninas. A Ana Vitória também está vindo. Quase uma chamada nova, a MPB. Enfim, as mulheres estão dominando o mundo, como falou a Amanda aqui. Mas, meninas, antes da gente se encaminhar para o final aqui do nosso clique de música, eu queria que vocês fizessem aí a gente fazer um pouquinho, algumas palinhas de músicas de mulheres que vocês tocam no show de Fernanda e Amanda. Pode ser? Vamos fazer. Vai no Maraís. E sabe o que você tem? Tem sorte que você beija bem. Você é a corda-bomba que eu aprendi a andar. E sabe o que você tem? Tem sorte que você beija bem. E só me deixa ir porque Sabe que eu vou voltar. Vai, chama. Vai, chama. Pode ser, Mária. E cadê você? Que ninguém viu Desapareceu E nada sumiu Tá por aí tentando esquecer O cara salvado Que te fez sofrer Cadê você? Onde se escondeu? Porque sofre se ele não te mereceu Insiste em ficar em cima desse muro Espera a mudança em que não tem futuro Deixa esse cara de lado Você apenas escolheu o cara errado Sofre no presente por causa do seu passado Do que adianta chorar pelo leite e derramar E põe aquela roupa e o batom Entra no carro Amiga, aumenta o som E botar uma moda boa Vamos curtir a noite de patroa Aí vai Fernanda e Amanda E aí o show segue, né? Na verdade, se a gente ficar fazendo aqui Nós vamos ficar três horas de programa O nosso show é praticamente todas as músicas de mulheres Mulheres, até porque as mulheres são hitmakers hoje em dia As mulheres lançam um hit atrás do outro É que o show a gente costuma sempre atualizar ele Então as músicas que estão tocando Hoje em dia é só mulherada O nosso contexto hoje atualiza muito rápido O F5 funciona muito rápido Todo mês a gente tem que estar atualizando Toda semana praticamente tem música nova Meninas, muito obrigado pela presença de vocês aqui Foi um prazer gigante pra mim rever vocês Eu conheço vocês há um tempo já Enfim, e foi muito bom rever vocês Rever vocês cantando principalmente Vocês que estão de volta com essa tour aqui pelo sul do Brasil Hoje vão estar onde? Hoje em Palmas Palmas, né? E no fim de semana tem mais algum show? Hoje em Palmas Sábado 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 vai ser em Novo Barreiro Na Feimate Vai ser uma feira E semana que vem em Realeza Então vamos tocar todo final de semana aí Está indo, está indo O show das meninas está aí Inclusive na EFAP também Vão estar fazendo o show Isso aí Mas nos próximos dias vocês vão estar sabendo A gente vai estar conversando sobre isso Mais detalhes sobre isso Fernanda, Amanda, muito obrigado Meninas, deixa aí o contato de vocês Pra galera que quer acompanhar vocês aí Que está assistindo a gente em casa Nas redes sociais Enfim, pra seguir vocês Pra acompanhar, vocês tem música de vocês lá também, né meninas? Isso aí pessoal Segue lá a gente nas redes sociais Só pesquisar Fernanda e Amanda No Facebook, no Instagram Dá uma curtida lá Nosso som Pra acompanhar o nosso show Tem nossos contatos lá Tem vídeos, tudo lá Isso aí E obrigado pelo convite mais uma vez Prazer foi nosso, Marcinho Sempre que precisar a gente está aí Só convidar que a gente vem Show de bola, meninas Foi um prazer Antes de vocês irem embora A gente vai encerrar com música Antes disso agradecer a você Que esteve mais uma vez com a gente Aqui no Clique de Música Beijo pra todo mundo A gente volta nos próximos dias Com mais artistas femininas Aqui de Chapecó e da região Pra gente falar sobre esse tema Sobre o domínio das mulheres Do cenário musical brasileiro Hoje em dia, certo? Vamos encerrar com o Fernanda Amanda Pra fechar qual, Fernanda? Vamos fazer uma música Que explica como o homem Deve chegar numa mulher Que eu acho que as músicas das mulheres Estão falando muito isso, né? As mulheres hoje em dia Estão com atitude, né? Estão Vamos cantar um pedacinho Aqui da nossa música Essa música é de vocês, né? Isso, tá no nosso CD Como que é o nome da música? É Abraços e Beijinhos Vamos curtir Em breve vamos estar gravando também Uma música Participação de mulheres Exatamente Em breve Uma música com uma mulher famosa A gente vai fazer um clique de música Especial sobre isso Quando as meninas gravarem Lançamento da música, então Beijo, galera Pra fechar a Fernanda e a Amanda Obrigado, gente Tchau, gente Tchau Não é chegar Não é chegar beijando Querendo agarrar Tem que ser educado Saber conversar Não é chegar falando O que você tem Se o problema for dinheiro Eu tenho também Quer me conquistar Se virar Sou do tipo a moda Diga pra sair comigo Tem que namorar Mas se vem com palhaçada Já dou uma cortada Eu sou pra casar Se quer me conquistar Tem que me tratar com carinho Abraços e Beijinhos Abraços e Beijinhos Se quer me conquistar Tem que me tratar com amor Mande um buquê de flor Mande um buquê de flor Se quer me conquistar Tem que me tratar com carinho Abraços e Beijinhos Abraços e Beijinhos Se quer me conquistar Tem que me tratar com amor Mande um buquê de flor Mande um buquê de flor Obrigada, gente! Tchau! Clique de música por Marcinho Sam Um produto